Uma pergunta que eu recebo bastante aqui no meu canal no YouTube dos meus queridos inscritos é Gus, pra onde o Fallen vai? Ele vai se mudar pra Europa? Ele vai jogar nos Estados Unidos? O que será do nosso querido Fallenzão? Paipu nas ideias? E como essa é uma pergunta recorrente, eu resolvi então fazer esse vídeo aqui hoje pra vocês Pra nós podemos debater um pouquinho aí, podemos conversar o que será do futuro do Fallen, rapaziada Pra onde será que o nosso querido Fallenzão vai? Junto disso eu quero falar de um outro assunto, um tanto quanto inusitado que aconteceu no dia de hoje Ter uma empresa utilizando das imagens dos jogadores pra roubar de nós consumidores, mano Então eu quero falar desses dois assuntos aqui nesse vídeo de hoje, demorou? Lembrando vocês também que o canal tem o apoio da Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil Se você quiser comprar uma skinzinha, entra lá na Nest, rapaziada Esse mês é Novembro Black, todas as skins estão com muito mais desconto Porque é Black Friday o mês inteiro, rapaziada E o cupom do Gus esse mês tá dando o dobro de desconto Então esse mês é o mês pra você fazer, acompanha lá na Nest, rapaziada Utilizando o cupom do Gus Manda pra gente lá no Twitter porque você recebe um salvezão bolado no próximo vídeo E também participa do sorteio mensal dos clientes lá da Nest Faz igual o meu parceiro RDX, velho Ele é parceiraço lá do canal, tá sempre utilizando o cupom do Gus Valeu demais o seu apoio, cara Dessa vez ele comprou o MMM 4x4 Neo Neuer e ganhou adesivando o Fer de Brinde Valeu mesmo RDX, você é um cara muito god E o Squeeze, parceiraço do canal aqui também, grande amigo também Comprou uma faquinha linda, ainda mandou um videozinho bolado aqui ó Com a faquinha, mano Valeu mesmo pelo teu apoio, cara Quer fazer igual eles? Faz uma comprinha na Nest, utilizando o cupom do Gus Você recebe um salve bolado num próximo vídeo meu, demorou? Então vamos começar esse vídeo falando aqui então sobre o nosso querido Falenzão Pra onde ele vai, né? Vamos trabalhar duas possibilidades aqui nesse vídeo, mano A primeira é que ele fique no NA E a segunda é que ele vá para a Europa, tá? Em vídeo recente eu já falei pra vocês que é bem provável que o Falenzão fique nos Estados Unidos Porque a vida dele já tá bem estabelecida A mina dele também já tá fazendo a vida dela lá junto com ele e tudo mais Então seria mais, como é que eu posso dizer, cômodo pro Falenzão ficar nos Estados Unidos, né? Ele que tem um inglês sensacional, já jogou com estrangeiros no time dele Então é seguro dizer que ele pode sim, ele tem abertura pra entrar em qualquer time grande dos Estados Unidos Mas a gente colocar isso na prática, só tem tipo uns dois times que o Falenzão tem realmente um espaço pra entrar nos Estados Unidos Que é a Evil Genesis e a Liquid Os outros dois grandes times que a gente tem lá no momento é só a MIBR e a FURIA A Genji é um time que tá passando por muitos e muitos problemas e eu não sei se o Falenzão aceitaria entrar lá Embora o time da Genji precise de um in-game líder, né? Então meio que sobra a Liquid e a Evil Genesis E assim, cara, eu vejo o Falenzão indo pra esses dois times Tanto a Evil quanto a Liquid Porque na EG a gente tem o Tarik, que o Falenzão é brother E também tem o Zelão, mano, que é coach do time brasileiro Jogou ao lado do Falenzão por muito tempo Então tem ali um background, né? Obviamente o Falenzão entraria pra ser IGL do time da EG E quem faz essa função lá na EG é o Stanislaw, pega no meu pé Vejamos e convenhamos, o Stanis não é um cara tão ruim nessa posição Ele até que quebra um galho legal Mas pra mim, seguramente, eu posso dizer que o Falenzão faria essa função melhor, tá ligado? A gente sabe que o Falenzão faz a função de IGL e AWP E isso pode entrar um pouco em conflito com o Serk Que ele faz ali essa função também, né? Ele é um AWP, inclusive, muito bacana no time da EG Mas eu acho que pode encaixar um setup de Double Alp E o Falenzão pode jogar mais de AK do que de AW Deixar o Serk brilhar, porque o Serk tem um estilo mais livre mesmo O cara gosta de fazer um estilo de jogo mais assim O Falenzão seria interessante pra colocar esse time nos eixos Porque eles também tão precisando, né, rapaziada? O time tomou um sacode quando foi jogar lá pra Europa Não só isso, mas nos Estados Unidos mesmo Eles estavam tomando sacode também, principalmente da FURIA Então eu acho que seria uma adição bacana E o outro time, no caso a Liquid, também não tá passando por uma situação lá tão boa assim, né, rapaziada? A gente tem visto recentemente uma Liquid bem ali inconsistente, né? Alguns resultados ali deixando bastante a desejar Recentemente eles perderam pra 100 Thieves, né? Num campeonato da ESL Pro League Depois perderam pra FURIA também E agora só tem ganhado contra esses times menores, né? Nesses campeonatos que tá rolando lá nos Estados Unidos Então é nítido que o time tá precisando fazer algumas mudanças E a gente tem uma informação que o Liquid vai fazer algumas mudanças Mas só pro ano que vem, né? Pra esse ano eles ainda optaram por ficar todos juntos E deixar pra fazer troca só lá no começo do ano mesmo Quando as trocas de times realmente começarem a rolar com frequência, né? E no lugar de quem o Falenzão poderia entrar nesse time aqui da Liquid, Gus? Bom, rapaziada Na Liquid eu já vejo três opções pro Fallen poder substituir O NAF, o Twists e o Stewie2K Com uma ênfase no Stewie A gente sabe que ele ali tem deixado um pouco a desejar Desde que ele sumiu a função de capitão A gente viu uma queda no seu nível de jogo bem grande, cara Como eu já falei em vídeos passados É raro a gente ver um game leader que consegue manter o seu nível de jogo em alta E o Fallen é um bom exemplo disso, inclusive Mas uma outra coisa que a gente também sabe sobre o Stewie É que ele é um jogador muito bacana Ele tem um estilo de gameplay fora de série, cara É só ver, ver qualquer compilado de frags do Stewie Que vocês vão entender do que eu tô falando Ele joga de um jeito sensacional Tem uma visão de jogo muito bacana Apenas sofreu ali por ter que fazer essa função de IGL, né Um detalhe importante é que ele não faz a função de AWP nesse time Quem tem feito ali é o NAF, né Desde que o Nitro saiu Quem tem feito essa função é o NAF Então por que eu acho que o Stewie não precisa necessariamente sair do time da Liquid, cara? Coloca o Fallenzão Entra lá pra ser o game leader E também coloca ele pra ser AWP Tira o NAF Fly E assim, cara, o Stewie vai poder voltar a ser moldado pelo nosso querido Fallenzão E voltar a ter aquele estilo de jogo mais livre E não vai ter que mais ser preso Até que ficar lendo o jogo da equipe dele Pode deixar isso com o Fallen Pra poder ele ficar realmente mais solto, tá ligado? Por isso que eu acredito que isso até seria mais benéfico pra Liquid Tirar o NAF pra colocar ali o Fallenzão em seu lugar O Twists eu coloquei aqui em pauta Porque ele também tem deixado um pouco de deixar em alguns jogos Ele tem ficado também bem consistente, né Tem caído um pouquinho o seu nível de jogo Mas não é um caso tão sério assim, cara Pra mim seria mais interessante Seria mais encaixado tirar o NAF pra pôr o Fallenzão Então essas são as opções pro Fallenzão Se ele ficasse nos Estados Unidos Se ele for pra Europa, né A opção mais óbvia é a FaZe Clan, rapaziada A gente sabe que o Fallenzão recebeu ali Algumas propostas dos Estados Unidos e da Europa, né Mas de primeiro momento ele recusou, cara E na última live que o Fallenzão fez Que teve a participação do COD, do FNX Foi inclusive uma live bem bacana Foi bem da hora De assistir O Fallenz e o COD ficaram zoando o tempo todo Que se chegasse a 30k de gente lá no stream do Fallenz O COD disse que ia colocar o Fallenz na FaZe O próprio Fallenz ficou fazendo zoeira com isso o tempo todo Se vocês querem ver esses momentos Dá uma olhada no vídeo do Doug lá do Fábrica de Pratas Que ficou bem bacana o vídeo Eu assisti por lá os momentos dessa live aí Mas enfim, rapaziada Seria realmente viável o Fallenz ir pra FaZe? E ao meu ver, é sim, rapaziada Eu acredito que é viável Por quê? O time da FaZe necessita de um in-game leader Eles estão implorando por um in-game leader O próprio Codizeira já disse, cara Isso já é uma informação já Que eu já trouxe até pra vocês recentemente O COD disse Eu quero um in-game leader Ele já botou o pau na mesa e falou Eu quero esse cara aqui pra CGL Se não vir um IGL Eu vou pedir pra sair Ele já falou isso pros caras da FaZe Eles tem o deadline até o ano que vem, né Que foi quando o COD falou Ele acredita no projeto do time pro ano que vem Então esse é o tempo que os caras da FaZe tem E o Fallenzão entraria pra entrar no lugar de quem? Com certeza do Olof Meister Ele entrou no time pra ser apenas um stand-in Até o final desse ano A gente sabe disso O Olof tava mais ou menos aposentado ali Ele não tá desempenhando tão mal Quanto a gente pensou, né Que ele desempenharia Mas com certeza o Fallenzão é muito mais jogador A gente entra um pouquinho em conflito com o Brock Porque ele tem feito a função de AWP no time da FaZe E ele tá voando baixo nesse time, cara Mas se o Fallenzão entrando pra ser um IGL Ele pode acabar ali apenas sendo o AWP secundário do time Coloca o Brock pra fazer uma função de costinha também Porque ele tem feito isso muito bem também É um pouco mais difícil A gente sabe por conta ali da parada dele estar morando nos Estados Unidos, né Se mudar pra Europa seria uma parada muito ambiciosa e complicada de se fazer Mas é uma possibilidade que também pode acontecer Tudo isso só vai vir à tona pra gente no ano que vem, rapaziada Fallenzão esse ano só vai querer saber mesmo de streamar Vai querer descansar Tá podendo levantar um pouquinho, esticar um pouco os pés Ele merece também, né, rapaziada Foi um ano muito conturbado pra ele E pro time do MIBR que ele tava fazendo parte Então a gente tem que esperar pelo menos ali Fim de janeiro, comecinho de fevereiro do ano que vem Pra realmente as infos bombásticas serem reveladas Dessa vez de forma oficial, né E pra gente encerrar esse vídeo, rapaziada Vamos falar então sobre essa parada aí da empresa Utilizando imagens dos ex-jogadores da SK Gaming Não só deles, como a Pan também, né, a BR O próprio Mayer, mano, até o Manito sofreu nisso daí, rapaziada A empresa chamada Hydra Pro Gaming Estaria ali vendendo um headset um tanto quanto suspeito, né Eles dizem que é muito bom Inclusive tinha até uma matéria falsa ali Falando que o headset estaria ali dando vantagens desleais em campeonatos Inclusive o Fallen falou a respeito disso daí, né Vocês podem ver nos prints que eu tô colocando pra vocês verem aí, rapaziada O quão babaca chega a ser O Mayer, coitado, virou um jogador de LOL amador Falando do fone A Pan virou uma menina chamada Susana Caria Velho, pelo amor de Deus Além do produto ser extremamente duvidoso E o cara que usou o Photoshop pra fazer isso daí Fez da forma mais porca da que eu já vi na minha vida, cara O cara não sabe utilizar a varinha mágica do Photoshop direito, cara Os caras tão fazendo uma baita de uma propaganda enganosa Utilizando ali dos nossos queridos brasileiros, velho Ridículo demais isso daí Eu vi a matéria na Draft5 e em seguida eu entrei no próprio site ali da Hydra Pro Gaming Pra ver se eles estavam ali vendendo realmente esse produto E ele tá realmente à venda, rapaziada Por quase mil reais Esse fone chinês que você vai na 25 de março Você encontra ele por cem contos E achar por esse preço ainda é muito caro E o detalhe mais interessante, rapaziada Isso que eles estão fazendo é crime Crime, clã A divulgação de imagem não autorizada é crime Segundo a Constituição Federal Brasileira O inciso 5 do artigo 5º da Súmula 403 Diz que é assegurado o direito de resposta Proporcional ao agravo Além de indenização por dano material, moral ou a imagem Ou seja, rapaziada Essa empresa Hydra aí Tomou na tarraqueta, cara Eu quero muito que as empresas citadas aqui Até os caras da Cald9 Os caras colocou Inclusive com aquele Photoshop muito feio Colocou os caras usando o fone dos malucos no campeonato e tal Eu quero muito que esses caras processem essa empresa de merda aí Pra fazer eles perder tudo, mano Porque pega um cara que é desavisado Provavelmente o pai de alguma criança Que for ver isso aqui Vai achar espetacular Fala, olha, esse joguinho meu filho joga, não sei o que E vai acabar comprando um produto Super faturado Falso e ainda criminoso, rapaziada Eu vou deixar o link do site aí na descrição Pra vocês aí poderem denunciar com os próprios olhos de vocês Quero muito que esses malucos Paguem pelo crime que cometeram, manos Bom, então esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se vocês gostaram, não esquece daquele like pra mim aqui embaixo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Nós nos vemos no próximo vídeo É nóis Valeu, falou E fui E fui Tchau 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 Tchau